Oi gente, hoje é sexta-feira dia 10 de julho e eu tô aqui ó fazendo algumas coisinhas, eu estou ali assistindo Westworld e vou aqui ver o que eu consigo fazer com o que eu tenho em casa. Eu separei, gente, esses saquinhos de tecidos aqui ó, eu tenho 4 unidades, tá? Esse saquinho aqui eu ia fazer pra festa tropical, eu desisti, minha mãe costurou eles aqui ó, tá? Mas tem um aqui que eu fiz colado, também dá pra fazer colado se você não tiver uma máquina de costura. Ó, esse aqui eu fiz colado, tá? E aí esses saquinhos já estavam feitos pra minha festa tropical, mas como eu desisti, eu achei melhor fazer pra aqui, pra festa da Helena. E aí eu tive uma ideia pra pôr, né, essas rendas aqui, tanto a rosa quanto a branca, tá? E vou colar aqui pra fazer o saquinho e fiz também umas rosinhas de cetim, né, pra tá dando o laço. Essas rosinhas aqui, gente, eu assisti um vídeo, um vídeo no YouTube que tinha ensinando a fazer, e aí eu fiz ó, com 6 partezinhas dessas aqui de fita, tá? 6, acho que tem mais ou menos 6 centímetros, mas dá pra fazer menor, porque eu achei que ela ficou grande, mas como eu já tinha feito, né, então eu aproveitei assim mesmo. Eu vou ver se eu consigo gravar um vídeo mostrando pra vocês como foi que eu fiz, tá? Mas ela é bem facinha de fazer. Aí, gente, eu vou colar esse raminho aqui verde e uma florzinha no meio, tá? Então, ó, vou fazer duas unidades dessa e duas unidades eu vou fazer com essa outra florzinha que eu tenho, tá? Então vai ficar duas da rosinha amarela e duas da rosa, é, da rosa rosa, né, da flor, essa flor rosa. Acho que vai ficar bem bonitinho. E aí eu vou colar uma fitinha de cetim pra tá amarrando, tá? No saquinho. E aí, ó, fica o saquinho pra você pôr bombom, pão de mel, alguma coisa nesse sentido. Então eu vou usar acho que a fitinha azul, eu tenho azul, tenho rosa e amarela, mas eu vou ver. E tenho também, gente, esses pingentinhos aqui, tá? Que são as ponteirinhas assim, ó. E eu tenho ele nessa cor azul, tenho amarelo e tenho lilás. Provavelmente eu vou tá usando, acho que eu vou fazer com a fita azul. Então eu vou usar o azul nas pontinhas pra que o acabamento fique bem melhor, né, fique bem bonitinho. Bom, aí agora eu vou aqui fazer os saquinhos, tá? E já já eu volto e mostro pra vocês como que eles estão ficando. Então até daqui a pouco. Olha, gente, terminei de fazer os saquinhos. Os dois modelos que eu falei pra vocês, né, que na verdade, é, o que muda vai ser o aplique dessa flor, do lacinho. Ó, ficou assim. Eu achei que essa fita ficou pequena, gente, é, eu acho que eu medi errado na hora de cortar. E aí ficou pequenininha, assim, não deu pra ficar maior. Mas tem problema não, é só mesmo pra, pra tá fechando o saquinho, né? E aqui dá pra pôr um pão de mel, dá pra colocar cookies, alguma coisa assim, ou bombom, não sei. Mas eu gostei do resultado. Aqui eu coloquei as rendinhas, ó. Passei a branca, que é mais larga, e por cima a rosa. E aí eu acho que quando chegar, talvez, a fita de gorgorão do tema jardim, eu passe ainda por cima. Não sei, vou ver, né? Hoje é sábado, dia 11 de julho, e eu voltei aqui, né, pra vlogar pra vocês. Então eu fiz uma mini comprinha hoje. Inclusive tem coisas ali, ó, pra formatura. Mas aí eu vou mostrar pra vocês isso aqui em outro vídeo, tá? Mas eu comprei, gente, pra festa da Helena, esse acrilom, né, que é uma manta de acrilom, pra encher algum feltro ainda, se faltar. Porque também já tinha acabado aqui, né, o que a gente tinha guardado. E foi 6 reais o metro, tá? Peguei, gente, pra fazer a lembrancinha dos sabonetes, eu peguei essa caixinha aqui redonda. Eu queria a caixinha 4x4, tá? Quadradinha. Só que, quando eu fui hoje na loja, não tinha mais. Então, assim, como eu tenho ali, se essa daqui eu não gostar do resultado com essa, eu vou usar a que eu tenho. E deixo essa aqui guardada, tá? Essa aqui, ela é um tamanho maior, olha só. Ela é a 5,5, né, de largura por 3 centímetros de altura. Então, assim, ela é um pouquinho menor do que aquela que a gente costuma comprar, né? Prada, que eu comprei na JM. Ela foi, gente, 5,99, tava na oferta. Tava lá 7,49 e aí tava na oferta hoje por 5,99. Inclusive, quando eu passei no caixa, como eu só comprei isso aqui nessa loja, eles me cobraram o preço normal. E aí, eu reclamei lá, eles me devolveram o dinheiro, né, o restante, porque tava marcando lá. Eu passei onde vende aviamentos, que são tipo umas barracazinhas que tem no mercado público aqui na minha cidade, tá? E eu fui lá pra comprar os pompons pequenininhos, porque eu mostrei pra vocês que eu tinha comprado um pacote daquele salmão. Mas eu não tinha dessas outras cores. E aí, gente, lá vende a unidade. É 10 centavos esses aqui, pequenininho. E aí, eu fui pra pegar outras cores. Então, eu peguei 10 do azul, 10 do amarelo, 10 do branco e 10 do rosa, tá? Esses aqui, o rosa parece ser menorzinho ainda do que esses outros aqui. Eles não parecem tudo do mesmo tamanho. Mas aí, eu peguei. No caso, foi 40 pompons, né? Foi 4 reais. Aí, lá também, tava faltando isso aqui, né? Pra terminar, acho, no centro de mesa que eu usei. E esse aqui, o metro tava 40 centavos. Eu peguei 2 metros e meio, né? Que deu 1 real, tá? Peguei mais desse aqui. Lembra que eu tinha comprado já 2 metros? Só que eu acabei usando já. E não tinha... Tem bem pouquinho ali. Então, eu peguei mais 2 metros. Foi 50 centavos cada metro, tá? Peguei mais 2. Aí, lá também, eu achei a fita pompom... Essa fita pompom, né? Fita griló, que eles chamam. E foi 1,50 metro. Então, eu peguei 2 metros. Tinha branco e tinha rosa. Que dava pra eu estar usando nas cores. Aí, eu peguei... Acabei pegando rosa mesmo. Aí, gente, eu aproveitei e peguei também já cola, né? Que eu vou precisar. Então, eu peguei 6 bastões dessa cola aqui. Da cola quente, né? Foi 70 centavos cada um, tá? E peguei também cola de silicone líquida, porque a minha já tava acabando, né? E eu gosto muito de colar fita com ela, porque eu acho que o acabamento fica melhor. Principalmente pra latinha de metal, né? Então, essa daqui tem 100ml e foi 6,50. É dessa marca Merleto. Eu nunca usei essa daqui, gente. Eu sempre compro da Masterprint, né? Que na papelaria aqui da cidade... A de 100ml custa 4 reais. Só que a papelaria tá fechada, então... Eu tive que comprar essa daqui mesmo, tá? Foi mais cara. Eu não sei se ela é boa. Vou testar, né? Pra ver como é que é. Então, foi bem pouquinha coisa mesmo. Só isso aqui de aviamentos pra complementar. Principalmente isso aqui pra pôr em... Em tampinha, né? De... Das caixinhas, das latinhas. Que eu não tinha, né? E isso aqui... Que eu comprei, tá? Então, assim, foi bem pouquinha coisa mesmo. Eu comprei outras coisas que eu mostrei pra vocês. Ali, mantas de strass. Mas foi pra formatura. Isso aí eu mostro pra vocês em outro vídeo. E aí, gente... Tava tudo assim. Por quê? Quando eu cheguei... Como lá... Você é aberto, assim... Você escolhe, né? As coisas não são... Dentro do saquinho. Pronto. Isso aqui mesmo tem um baldezinho assim. Um potinho cheinho. Você vai escolhendo. Eu coloquei, gente... Tudo dentro de uma bacia e coloquei no sol. Então, passou, tipo, umas 3 horas no sol. Ali no sol quente mesmo. Pra... Sei lá... Pra prevenir alguma coisa dos vírus. Tá? Foi isso, gente. Que eu queria mostrar pra vocês hoje. Então, foi essa pequena comprinha de hoje. Do sábado. É... Eu tô esperando ainda, como eu falei pra vocês... Chegar o da Daiane Shopping das Festas. Pra poder personalizar. Tô dependendo disso, gente. Porque lá é onde vem toda a parte de... É... De detalhes das caixinhas. As pecinhas em MDF. Chatom. Tá? Essas coisas. Então, eu tô bem dependente dessa compra. Mas... Eu vou vlogando pra vocês. Vou mostrando o que der por enquanto. Tá? Então... Beijo grande. Tchau! Tchau! Obrigado.